Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Carr, estarei aqui todas as segunda-feiras para dar dicas sobre carro e consigam ter noção melhor. Fala aí galera, beleza? Sou o Rony, reparador automotivo. Estamos aqui mais um dia com vocês para dar dicas automotivas para os condutores conhecerem mais um pouquinho do veículo que está conduzindo. Hoje vamos falar um pouquinho, questão de, o pessoal pergunta muito, questão de lâmpada. Qual a lâmpada correta usar no veículo, se ela pode gerar alguma coisa ou não. Vamos lá, questão de lâmpada. Alguns carros que são, a partir de 2008 em diante, alguns modelos da Honda, alguns modelos da Toyota, só que modelos específicos, como automáticos. Não se deve colocar, o pessoal gosta pra caramba de colocar LED, mas optar sem colocar o original. Porque, o que acontece? Essas lâmpadas LED, elas não geram a mesma resistência que uma lâmpada original gera. Nisso, como esses carros são, são muita coisa eletrônica nele, passa pela linha de rede CAN ali, principalmente também em Citroën. Citroën Peugeot, que ele tem a BSI e a BSM ali, que são, são duas caixas de fuzil ali, inteligentes, bem sensíveis. Se pegar alguma alimentação ali, a pessoa também coloca reboque, aí o cara vai lá, puxa a corrente da luz de ré ali, não faz uma instalação correta, uma instalação certa, ele acaba puxando. Puxando, corrente da linha da rede CAN, dessa BSI, acaba puxando corrente. Nessa de puxar corrente, o carro detecta que tá tendo alguma perca, alguma perda de corrente ali. E ele acaba cortando, acaba interferindo em outros componentes. Tem carro que interfere no motor, tem carro que interfere na injeção do carro, que você vai ligar algum ar-condicionado, não funciona, vai ligar um rádio, também não funciona. Tudo através também, por causa de uma lâmpada. Entendeu? Tem que prestar atenção bastante nisso aí. Alguns carros, exemplo da Fiat, que não aceita lâmpada paralela, a maioria dos Fiat, você colocar uma, da marca Fiat, montadora Fiat, você colocar uma lâmpada paralela ali, ela vai, acende a luz lá que tem lâmpada queimada. Aí você vai lá, ué, mas eu troquei a lâmpada. Você trocou, mas você colocou uma lâmpada paralela. O que acontece? Mesma coisa que eu falei da LED. É uma lâmpada que ela não gera a mesma resistência de uma original. Nisso aí, você pode estar acarretando vários problemas no carro, vários problemas no veículo. Por isso que eu falo para vocês optarem, sempre optar. Não existe negócio de colocar LED. Se você for colocar uma lâmpada, coloca uma super branca, original, que ela é mais forte, que as coisas é mais fortes, mas se você não quer ligar para a injeção, aí você pode usar LED. Mas o carro mais novo agora, 2022 em diante, está dando muito problema em questão de lâmpada LED. O carro para de funcionamento, dá falha de injeção do carro, o carro corta cilindro, o carro falha o motor por causa de uma lâmpada. O carro para de funcionar o câmbio por causa de uma lâmpada. Então, o pessoal que for ter algum problema assim, atentar para isso. E também quando tiver com falha no carro, se tiver trocado a lâmpada, passe para o mecânico, porque senão vai ficar sofrendo. Sempre passe o que você fez antes no carro, depois do carro do defeito. Falou? Fico por aqui. Forte abraço. Até a próxima. Chegamos ao fim do nosso programa Auto Mecânica. Entenderemos mais sobre o assunto de carro na próxima segunda-feira. Chegamos ao fim do nosso programa.